Fala galera, essa é a TV Galão da Massa, mais um vídeo pra vocês aí, mas antes de falar sobre o assunto do vídeo se inscreva no canal, clique aí no gostei, ative o sininho pra dar uma força aí pro canal que tá começando agora e é pra você atleticano e atleticano, beleza? Dá um like, fortaleça e dê uma moral pro canal aí o vídeo de hoje é sobre as novidades do dia do Atlético, hoje temos algumas novidades envolvendo alguns jogadores e jogador chegando então esse vídeo é sobre as novidades, as novidades mais rápidas que a gente tem hoje pra vocês são que o Curitiba tem interesse no Matheus Mancini, provavelmente o Matheus Mancini está saindo do Atlético não está sendo aproveitado, pode ser emprestado aí pra poder pegar uma bagagem no Curitiba pegar uma experiência pra quem sabe um dia voltar e voltar com experiência outro jogador que pode estar saindo também é o Samuel Xavier, que veio do esporte começou, fez uma partida mais ou menos, uma partida até boa, mas também não teve muita oportunidade tem interesse do Ceará, por mim também, vai com Deus, porque esse aí, não sei nem porque ele veio fazer no Atlético mas o vídeo de hoje mesmo é sobre a contratação do zagueiro Juninho esse zagueiro que vem do Palmeiras, ele apareceu bem no Curitiba é um jogador pronto, é um jogador pronto e que se chegar, se pegar, se ambientizar com o elenco, ele vai conquistar o seu espaço e pode ter certeza que é um jogador que vai ser titular tá vindo de empréstimo do Palmeiras porque o Palmeiras é aquele negócio, contato 30 jogadores, 40, 50 não põe os caras pra jogar, os caras não tem oportunidade, tem que sair emprestado então o Atlético trouxe de empréstimo, provavelmente o jogador com um, tem um vale aí de compra aí alto se o Atlético quiser comprar no futuro, não vai ser um jogador barato, 23 anos mas é um jogador pronto, ao contrário de aqueles argentinos que chegou a sair na imprensa jogadores que tinham que se adaptar, tinham que conhecer o futebol brasileiro Juninho não, Juninho é um jogador forte, rápido, jogador pronto então é só pegar, entrosar e pode ter certeza que ele vai ser titular porque é um jogador de alta qualidade, um jogador novo e vai fortalecer muito a nossa zaga aí comparado ao Felipe Santana, que saiu, ele é muito melhor que o Felipe Santana mais novo que o Felipe Santana então o vídeo de hoje é isso aí, chegou o novo zagueiro, chegou o Juninho empréstimo do Palmeiras até o fim do ano e fique aí então com os lances do Juninho tire suas conclusões, deixe nos comentários e fala o que você achou do Juninho se vai dar certo, se não vai, aí a gente vai interagindo aí nos comentários então fique com os lances, é isso aí, roda a vinheta Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.